Este sou eu, Cristóvão. Um dos rapazes desta sociedade. Não posso atravessar aqui. Minha mãe ensinou-me a ir pela passadeira. Sou este infeliz, uma pessoa sem respeito, que passa um dia de cada vez, à espera que o outro seja melhor que o anterior. Está ele outra vez, pá. É todos os dias a mesma coisa. Eu vou pôr a minha cara de mau. E um, dois, três... Não, puta, então andas-te a rebaixar assim. Não, quando é essas situações é logo pofa no gás. Tenho até aqui a mostrar outra grande cena. Mas que tipo de cena então? E isto é a lista de tarefas que tens de realizar para seres distrito, está a ver? Para te tornares uma pessoa com mais respeito, arranjares tipo pussy, está a ver? Essas cenas para te tornares uma pessoa melhor. Mas como assim? Como é isso mesmo? Então é bicho, ok? Não, foi... Foi... Foi o Edelfin Show. Cheguei. Ready? I don't want to do freestyle, then? I don't want to do freestyle, I don't want to do freestyle, I got into confusions in the areas, you know. What happens? Oh, The Lessis is a f**k. Ok, so they're alopant so shittinigular. I was thinking, anyone took of my flaws, if you got the money, let's go. Let's kill it? Yes! Let us kill it, then. With a sabres in asshole. Yes! Canta ao calmo Transcrição e Legendas Pedro Negri